Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo No ritmo do forró, é bom de papo É bom de papo É um shotzinho gostoso, gostei É o rei do ritmo Boa tarde, estamos aqui no Bom de Papo Começando mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, tocador de triângulo Se tudo der errado, dá pra vender o quebra-queixa Também tô indo Sou eu, bençatil O boneco mais bonito do Brasil É isso aí, CPI Brothers Beleza, pô Quero direto na delegacia Ou são torcedores do Botafogo Eu sou, com certeza Irmãos metrária Que bacana, camisa bonita Massa, Frioche Inclusive, você tava cobrando a gente E aí, Jean Mandou presente? Mandou presente? Mandaram pra você Caramba! Diretamente da Starboy de Barcelona Obrigado, obrigado, obrigado Aqui, ó, a camisa É pra mim, pro Fábio? Pô, dá uma moral pro Fábio Vou te dar esse presente aí Vou ficar com essa aqui Um abraço pra Jean Obrigado aí, pessoal da Frioche Jean, Starboy Guarda aí, mas depois você me devolve, por favor, tá? É isso aí Jamais A gente agradece também o Tite Tudo bem, Tite? Boa tarde Meu amigo Raimundão Boa tarde Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Antes de ir na... Pensamento do pensamento do Raimundão Eu queria cumprimentar os meninos que estão aqui Tudo bem, Vitor? Tudo bem? É o Léo, né? O Vitor e o... Vitor e o Léo Vitor e o Léo É a dupla, Vitor e o Léo Vitor e o Léo Vocês vão saber Porque os bons de papo de hoje É justamente o Comichão É, a banda é o Comichão Vai estar com a gente hoje Os outros componentes estão chegando Eles estão vindo de jegue É... Ou de transcoal, né? Estão atrasados Os meninos já estão aqui Mas daqui a pouco eles estão aqui no nosso programa Até porque Vamos começar o programa com Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Rocine Olha só como os tempos mudam É... Há uns tempos atrás Na minha época, né? De meus 18 anos Por aí, né? Faz muito tempo isso Época de moleque piranha É, mais ou menos Nessa época Era muito difícil Você conseguir Realizar Algo erótico Tal com a mulher, né? Sim Chegar numa festa Era muito difícil Hoje em dia A molecada de hoje Tem toda a facilidade Sabe na minha época Qual a coisa mais assim Mais erótica Que eu conseguia realizar com a mulher Era dançar um forró Essa é a filosofia de hoje Inspirado, hein, Raimundo? Pelo amor de Deus, hein? Não, demora pra falar um negócio Pra chegar no ponto, né? É porque é complexo É complexo É o tempo de comédia também Muito apurado Isso é... Impressionante Eu devia fazer o teste pra praça é nossa, hein, Raimundo? Tá no tempo Quando eu vejo esse negócio Você falou em mulher, né? Pegar mulher O sonho do homem É ter sete mulheres, né? Porque diz na Bíblia Que o homem tem direito A sete mulheres, né, Tite? Você que é um especialista em Bíblia Eu também Que gosto de ler a Bíblia Já vi isso na Bíblia O homem tem direito A sete mulheres Claro que é No Alcorão, né? Não é na Bíblia Na verdade, né? Tem direito A sete mulheres E aí um cidadão, um amigo meu Achava que tinha direito A sete mulheres mesmo Foi fazer uma viagem de navio E aí pegava todas as mulheres Naquele navio E aquela coisa toda Quando o navio afundou Ele conseguiu se salvar Num bote com seis mulheres Que chegou numa ilha Com aquelas seis mulheres Depois de um mês Ele fez umas cabanas Uns negócios pra as mulheres Ele disse Olha o negócio é o seguinte Nós estamos aqui Eu e vocês seis Vamos fazer um acordo? Cada um dia da semana Eu fico com uma de vocês Já que a gente não tem jeito De ser salvo aqui Todo dia uma mulher é minha Eu sou marido de uma de vocês No domingo eu tiro pra descansar Porque ninguém é de ferro Ela disse Tá bom, tá legal Tudo bem Aí se combinaram todo dia Ele ficava com uma delas Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Todo dia Depois de três meses Ele não aguentava mais não Tava mago Parecia um palito, rapaz Todo lascado E aí foi descansar no domingo Aí tá lá Olhando pro sol Aquele negócio Viu um barquinho lá de longe E ele Meu Deus Ai meu Deus Se eu queria um homem aqui Pra dividir essas mulheres comigo Que eu não aguento mais não Seis mulheres é muita mulher Olhou aquele barquinho lá de longe Ele disse É um homem Meu Deus Eu só atender o meu pedido Vou nadar e trazer aquele barquinho Pra beira da praia Foi nadando, nadando Aí quando foi trazendo o barquinho Viu que era um homem E o cara tava desmaiado Ele pegou e jogou água Pra acordar o cara Quando jogou aquela água Ele disse Ai meu Deus Que água gelada Ele já foi embora No meu domingo também Olha a confusão que dá Então tem que ter cuidado Com esses negócios Que podem acontecer Inclusive nós vamos ver O que é que aconteceu Na pegadinha dos coros Tem faxineira também Sujando a rua E a gente pediu ela Uma coisa meio complicada Ela fazer Vamos ver o que é que Esses caras aprontaram Com mais um Hashtag Headstag Como diz Tite Market mendigo Vamos ver o que é que aconteceu Nessa pegadinha dos coros aí Pegadinha dos coros Acunha menina Acorda miserável Tá na hora de acordar Acunha Nós estamos aqui Pra gravar Mais uma Market mendigo Pegadinha dos coros É porque eu tô muito doido E vamos fazer o marketing Medigo Vamos começar a ligar aqui Tem muita gente Sujando a rua Na serra Em Laranjeiras E aqui ó Faço faxina O que é que ela faz faxina E suja a rua dos outros Alô Alô Quem você tá falando Por favor É Nete Eu vi um cartaz seu na rua Você faz faxina É isso? Faço sim Pois é Eu vou passar aqui Pra minha mulher Na realidade Sim Minha companheira Sim Porque ela quer acertar com você E Zete Tudo bom? Bom dia Tudo bem Bom dia Eu tô muito feliz De falar com você Assim Zete Quanto é que tá a faxina? A sua casa tem quantos cômodos? Olha São dois pisos Aí no primeiro piso Tem seis cômodos Aí O segundo O segundo piso Tem doze Dois? Doze A gente tem manhã De grandeza Amor Fala na garagem Também pra ela Tem que fazer faxina Na garagem É A gente tem uma garagem Também Pra botar os carros E lá Vem muita de lama Porque ele mexe Com o negócio de Não A garagem Que a gente guardou Aqueles corpos Aqueles corpos Não Mas isso aí Não precisa falar pra ela Deixa ela Ela descobre lá na hora Porque tem sujeira De sangue lá O Zete Você sabe limpar Mancha de sangue também? É Tem trocavação de coro No caso É Deixa eu falar uma coisa Eu vou ser bem sincero E bem transparente pra você Na verdade Essa casa Não é a casa Que a gente mora não É um cativeiro É um cativeiro Onde a gente leva As pessoas Que são sequestradas O Zete A gente tem que trazer você De olhos vendados Porque você não pode saber Onde é Porque é cativeiro Que a gente sequestra as pessoas E a gente traz aqui Pro cativeiro Entendeu? Tem algumas que a gente mata mesmo A gente mete bala Mata Aí o sangue fica no chão Você tem que fazer a faxina Então você tem que fazer a faxina No chão Pra limpar o sangue Entendeu? Mas me pide pra que dia? É hoje Aqui é Jardim Carapina É porque eu tô com meus dois mestres Que vieram aqui pra casa Minha filha hoje Ô Zete Zete pode trazer seu menino também Não tem problema não Outra coisa Zete Se eu lhe der assim É Vinte reais Você faz uma limpeza Nas paredes? É Depois a gente conversa sobre isso Não Mas é uma limpeza Nas paredes da rua De laranjeiras Que você sujou Colando cartaz Ah tá Você faz essa limpeza? Ah depende do tamanho da É só tirar os cartazes Que você botou Que você sujou a rua todinha Não foi? Não Você sujou a rua de laranjeiras Todinha colando cartaz Eu sujei a rua? Sujou Você colou cartaz No meio da rua aqui Você vê os outros colando Aí pode fazer também Você acha que Se um tá errado O outro pode errar também Zete? Olha eu vou lá É o cartaz que eu peguei Então arranque Arranque sabe por quê? Porque você acabou de participar Da pegadinha dos couros Quem tá falando aqui É Toy dos couros E Fábio Flores Tu se lascou Zete Ah meu Deus Venha fazer faxina na rua Em vez de fazer faxina Na casa do povo Viu? Se não te leva lá Pro cativeiro É Doisar o cabeção Aê Toy dos couros E Fábio Flores Sacaneando Você também pode sacanear Quem você quiser É só mandar no nosso WhatsApp aí Inclusive Estamos aqui com Forró Forró não Comichão Forró já foi É o Comichão Banda Comichão Tudo bem meu amigo Jales Prazer pra gente Prazerasso pra gente Já falei com o Vitor e o Léo A dupla do Comichão ali São os nossos bons de papo de hoje Vamos saber o que aconteceu Na charadinha do Toninho Vai lá Toninho Toda criança espera Toda criança adora Na charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala moleque Qual é a música Do desodorante vencido? Aí eu não sei Eu tenho que olhar aqui O menino também não sabe Fala aí Quando você passa Eu sinto o seu cheiro Creta Tá fedendo hein menino Misericórdia Desodorante ruim O negócio é o seguinte A gente vai pra um intervalo É claro que a gente vai tomar Um cafezinho antes Os meninos aqui do Comichão Só quero chamar de forró Comichão Vocês gostam de café Eu tô sabendo que a galera Guarda um café aqui Eu tomo essas quatro xícaras aí E não é brincadeira não Então Por gentileza Aqui o Jales O Vitor Vai tomar um cafezinho Cafuso comigo E é de verdade Cafuso ainda Olha o cheiro Vamos fazer um brinde aqui O nosso papo de hoje Que vai ser maravilhoso Começando agora Saboreando o café Cafuso Novinho maravilhoso Gostoso demais Da conta Você fica saboreando o seu aí em casa A gente vai saboreando o nosso café Cafuso aqui E aí ó Daqui a pouquinho a gente volta E vamos encerrar esse bloco com vocês cantando então A música nossa é o refrão de Charminho assim ó Eu vou ficar aqui saboreando o café Cafuso E vê se para de Charminho Que esse teu jeitinho me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece E aí quero ver você enlouquecer E fica doidinha Vamos passar aqui assim vai de novo De novo E vê se para de Charminho Que esse teu jeitinho me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece Toninho chegou a hora do recadinho da Miniquilo É isso mesmo tio Miniquilo uma nova maneira de comprar Ô menino sabido É Toninho sua mãe já sabe Agora todo mundo está sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar é só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E olha Você revendedor ou revendedora As condições lá na Miniquilo São especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde Toninho? No Boulevard Shopping Em Campo Grande E na Glória Ou acesse Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira de comprar Acerta menino Isso aí Toninho Chegou a hora do nosso recadinho Da Acerta Odontologia E eu tô aqui com a nossa convidada especial Doutora Juliana da Acerta Que veio nos dar dicas Para quem sofre com perda de dentes E ainda tem receio de fazer implantes Né doutora? É isso aí Rocine Hoje em dia não precisa mais ter medo De fazer implante As técnicas estão mais modernas Tudo tá diferente Técnicas mais modernas E com tecnologia Então tem que aproveitar isso aí Perder esse medo Porque pra quem sofre Da perda de todos os dentes Seja na parte inferior Ou na parte superior A gente tem a prótese fixa É o melhor tratamento que tem Pra quem perdeu todos os dentes Porque volta a ter os seus dentes Todos firminhos novamente Com apenas 4 a 6 implantes Eu trouxe um modelinho pra mostrar A gente consegue fixar a sua dentadura Não sai mais da boca A escovação é na boca mesmo Não precisa remover Não precisa mais sofrer Com aquelas colinhas de fixação E lá na ACERTA Os profissionais que fazem esse trabalho Além de especialistas Né Rocine Ainda tem muita prática Porque esse é o trabalho Que a gente mais faz na ACERTA Então no estado A gente é referência em prótese fixa Então não perca tempo Ligue agora Porque no mês de outubro A gente tá com as melhores condições de pagamento Olha aí Então queria agradecer A doutora Juliana E tudo que ela falou Eu assino embaixo Vai na ACERTA Liga agora 3315-2125 Agenda pelo site Acertaodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino E ela para e me olha Mas faz cara de santinha toda hora E ela até se rebola Mas quando pego ela de jeito Ela adora Mas ela para e me olha Mas faz cara de santinha toda hora E ela até se rebola Mas quando pego ela de jeito Aí adora Aí adora Aí adora Aí adora Assim, assim, ó Que é pressão Ela adora Aí adora Vem com comichão É, eu gostei É fácil de decorar Ah, 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 ah Muito legal Você queria só entender A função do Vitor na banda Ele é cheio da carvalho? Só isso Gostei, faz muito legal A gente tenta animar as meninas Animador também, então, né? Olha só E animou alguns rapazes Ó, o mamilo Como tá arrepiadinho É o frio Fazer o seguinte Pra começar Eu queria logo perguntar pra vocês O seguinte É, porque o nome Comichão Isso foi, assim, inspirado Numa DST Doença sexualmente transmissível Que lá na Paraíba Na minha terra Isso é chato O nome dessa doença É uma chata Você se coça tudo Aí começa a... Olha que comichão Não, não, não CP já teve, né? Comichão Imagina o comichão Nessa barba de CP Não, o, 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 o Rocinho, é o seguinte Nós éramos, assim Crianças Quando a gente teve a ideia De montar a banda E a gente não tinha noção De qual o nome A gente ia colocar E cada um foi Falando seu professor E dois professores Disseram a mesma coisa Falando, ó Todos os homens Que terminam com um ano São fáceis de ser gravados De gravar E a gente foi no dicionário Buscar algum nome Que tivesse ano Né? É E a gente achou A palavra comichão Que misturava Desejo ardente Vontade incessante Coceira mesmo É, agonia Agonia Então a gente misturou A dança Com a ideia do forró E comichão Falei, vamos botar comichão Eu lembro dessa época Inclusive vocês foram No meu programa Sim, sim De forró que eu tinha Forró, Bodó, Litoral Era forró, comichão E aí por que que saiu de forró Pra ser apenas comichão? O... Vocês estavam com medo Do PJ querer entrar Nessa vibe Aí quebrar mais uma banda Não, não E o PJ tá ganhando dinheiro Tá ganhando dinheiro Você sabe que ele acabou Com cinco grupos de humor Só isso Ele entrava e ia acabar Só no forró que ele tá se dando bem Porque no humor Ele acabou com tudo Então vai, vai Responde aí Por que mudaram de forró? Não, o... Muito simples O mercado, o Brasil A diversidade musical É gigantesca A gente tem samba com rock As misturas musicais E o comichão Não é nada Não é nada diferente Do que isso A gente Viu que o mercado Tava precisando De uma inovação Principalmente onde a gente Viu que é o Espírito Santo E o forró Limitava a gente demais Que as pessoas Ah, vocês tocam Só pé de serra Pé de serra E a banda Saiu do... Da pegada pé de serra Pra uma pegada mais Mais nordeste Hoje em dia Com metais Igual tipo esse safadão Com aviões E a gente mistura Um sertanejo Com esse forró Então posso chamar você De Jale Safadão então? Jale Safadinho Vitor Safadão Vitor Safadão Carequinha sedução Então foi pra isso Pra gente não Não ficar Em um segmento só A gente Botou o nome Comichão Pra enriquecer O mais musical O Comichão é uma banda Camaleão A gente consegue se adaptar Ao ambiente Então A partir do momento Que a música Ela vira Um determinado Estilo musical A gente consegue Estar acompanhando Essa tendência Com a pegada da banda E a cara da banda Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouco a gente volta Com mais Comichão É claro que a gente vai Encerrar esse bloco Eles cantando Você vai ser pra sempre A minha rosa Pedalar de flor Lembrança de um grande amor Que guardei em mim Você vai ser pra sempre A minha vida Toinho, chegou a hora Um cafezinho com o pessoal Com o pessoal da da casa Bata um papo Você vai encontrar As condições perfeitas Pra você Pra começar Não preciso de conta Em banco E tem mais As taxas são reduzidas Muito menores Que a do mercado E pra completar Você pode pagar Com toda tranquilidade Em até 72 vezes Tudo isso Sem consulta Ao SP6 Serasa É ou não é Uma ajudinha Em tanto Com o crédito consignado Da da casa financeira É assim Precisou Realizou Venha para a da casa Mais crédito Mais confiança Liga aí Capitais e regiões metropolitanas Qual o telefone Toinho? 4002-3212 E nas demais localidades? 0800-039-1212 Muito bem Vem para a da casa Você também Me chama de mel E me lambuzar todo Pode fazer docinho E sim eu fico louco Vem me lambuzar Mas não pode abusar E a gente gruda Gruda, gruda Me chama de mel E me lambuzar todo Pode fazer docinho E sim eu fico louco Vem me lambuzar Mas não pode abusar E a gente gruda Gruda, gruda Sem parar Legal, de volta Do Bom de Papo E a Sheila Cavalho Tá danada ali, padre Só fazendo Só nas coreografias No final ele dá pra dançar Tem que ensinar as meninas A dançar em casa, né, rapaz? É a coreografia da música Tem a coreografia da música Muito legal, cara Meninos arrebentando aí Com o Michão Em todo o estado do Espírito Santo No Brasil todo Vocês estão fazendo muito show Fora também, né? Minas Gerais é um estado Que abraçou a gente demais Assim, Minas Gerais A gente faz muito No interior do Rio de Janeiro Também, na Bahia Mas Minas Gerais É o estado que a gente É a nossa segunda casa Minas Gerais é um lugar Que eu faço também Muito show É muito legal Minas Gerais É maravilhoso Agora, eu tô sabendo Que na banda Tem um cara Assim, os fãs Me contaram aqui, né Que tem um cara na banda Que o cara é o rei do selfie Que gosta de fazer selfie É, eu tô sabendo Que o cara é viciado em selfie E aí eu queria saber Quem é esse cara Eu queria que você me dissesse Quem é o viciado em selfie da banda É o Vitor, né? Não é possível É, rapaz Eu gosto muito de redes sociais É? Aí você tira selfie De todo mundo? Rapaz, eu posso Pelo menos umas quatro fotos por dia Ah Eu gosto muito Mostrou Acho que o fã Ele quer saber do cotidiano Do artista e tal Então, assim Eu tento manter o fã Mais próximo de mim Entendeu? É diferente do Jales Que trolou o fã Tá dizendo que saiu da banda Tá todo mundo doido aí Pelo amor de Deus Todo mundo doido aí Vamos fazer o seguinte Vamos ver Vamos ver aí O que é que repercutiu O vídeo que o Jales fez Meu Deus do céu Eu tô curioso Eu quero mesmo ver isso, cara Fábio, por favor Vamos ver os comentários aí Fábio, por favor Calma, mano É hora da raiva isso Senta e conversa Já outro botou no pilho Pra separar mesmo Boa sorte Tá de sacanagem Olha outra aqui Arrebenta Sucesso nessa nova trajetória Bicho, já estão postando Seu tapete Não acredito Tá doido, Jalinho O que que aconteceu, cara? Ó, outra já pegou Ficou triste, ó Poxa, que triste Não consigo imaginar Vocês separados Mas fé na vida Nada na vida acontece por acaso Poxa, poxa Poxa, que triste Mas Deus te abençoe Triste, mas Deus sabe De todas as coisas Que seu caminho seja abençoado A carinha triste ali Vai subir Meu Deus do céu Que pena Sucesso, meu Bruno Sucesso, talento Você já tem Poxa, eu tava ouvindo Suas músicas ontem A única coisa que me deixa Tranquilo É que você é sucesso Então, meu Força nessa caminhada Nossa O comentário é uma carga Ó, lamentável isso Mas Deus sabe De todas as coisas Sucesso pra você Deus te abençoe Talento Você tem de sobra Boa sorte E não se esqueça Que fã é fã Sempre na vida Nossa Assisti achando Que você no final Ia falar que era brincadeira Boa sorte Pra quem fica Fico triste Pela banda Que vai perder Um grande talento Mas, por outro lado Tenho certeza Que sua carreira solo Vai ser um sucesso Você é um grande talento E tem muito carisma Gente, conversem Por favor Vocês são uma família linda Você Cara, você tá de zoeira O povo tá ficando chocado Espero que não seja Mesmo brincadeira Espero que seja brincadeira Espero que seja brincadeira Pô, Fábio Teve muito comentário Não dá pra ler todos aqui Não, contratante Fãs A galera é massa Não dá pra ler todos É claro que a galera Tá assistindo a gente em casa Tá vendo que é uma brincadeira Que o Jales fez Gravou um vídeo Quem tava assistindo Quem não tava Tá só na internet Olha aí Tá sendo trollado Essa é a desvantagem De ficar só na internet E não ver televisão Mas é claro que a gente Vai gravar um vídeo aqui Pra desfazer isso na internet Até mesmo porque Rocinho A gente tá vindo com trabalho A gente tá falando Primeira vez Em primeiro programa Trabalho maravilhoso Que a gente tá fazendo Dentro do estúdio Vai vir Covo CD Não, coisas assim Que a gente tá buscando Tem gente nessa parceria Gente de fora Da Argentina O nosso engenheiro de áudio Já fez Pra Rick Marti Shakira Entre outros artistas Petra É uma banda também gospel E é um trabalho Sensacional Que a gente tá vindo Pro mercado do Brasil De que a gente vai levar O Espírito Santo E a galera vai continuar A gente aqui A gente fica muito feliz Com o sucesso de vocês A gente quer Com essa brincadeira Que a gente fez A gente quer contribuir Com esse sucesso Claro Que as pessoas Levem isso na brincadeira Que é uma brincadeira A vida tem que ser Uma brincadeira A gente já tem tanto problema Todo mundo Vive no problema do dia a dia E a gente Todos nós Nós que fazemos o Bom de Papo A gente tosse pelo sucesso de vocês A gente sabe o quanto Vocês já batalharam por isso Batalham né Batalham ainda Vão batalhar muito mais Vocês são muito unidos A gente tem muito orgulho De ver vocês Sempre como uma família Como um dos fãs Falou ali Quem quiser contratar O Comichão Para qualquer evento Nosso site também BandaComichão.com.br Galera Imperdível Novo trabalho Vem com o Comichão Então a gente quer Aplaudir os nossos Bons de Papo de hoje O Comichão Que arrebentou Aqui hoje Com essa trollagem Que a gente fez Com os fãs Infelizmente A gente tem que sacanear Vocês também Vocês acham que é só alegria Não pode ser assim Então a gente queria Lembrar que Errar é humano Mas quando A borracha se gasta Mais do que o lápis Você está Possivelmente exagerando Tá certo? Pensa nisso A gente vai ficando por aqui E claro vamos encerrar Com o Comichão Tocando aqui Arrebentando Vamos aqui pra frente Vamos aqui pra frente Bora, bora Quero ver E vê se para de charminho Esse teu jeitinho Me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquece E vai Rocine E fica doidinha Fabinho assim vai Vamos indo à frente Vê se para de charminho E esse teu jeitinho Me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquecer E ficar doidinha É pra me ter Ficar doidinha É pra me ter Ficar doidinha pra me ter Ficar doidinha pra me ter E ter Bom de fato Meu irmão Ficar doidinha pra me ter Ficar doidinha pra me ter